Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando o gostei aí no vídeo. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ontem à noite nós tivemos a formação do Paredão, onde a Berlinda foi formada entre Gabi e Ríder. E logo após a formação do Paredão, teve uma festa para desestressar os brothers para eles darem uma relaxada. A festa Pompeia, que no começo foi um pouco tensa, devido ao erro gravíssimo que Ríder cometeu, em que ela praticamente se colocou no Paredão, quando desperdiçou seu voto em Carol. Mas logo depois do climão, os brothers se soltaram e dançaram muito na festa. Essa que é a penúltima festa do BBB19. Em uma conversa com Gabi, a Sister Ríder tentou se justificar, dizendo o que aconteceu ali na hora da votação, e revelou que não foi proposital e que apenas se enrolou na votação e na hora de contar os votos. Pois segundo ela, ela estava muito tensa devido aos inúmeros puxões de orelha que ela vem recebendo de Tiago Leifert. Em determinado momento da festa, Ríder decidiu se isolar e foi para o quarto ouro, onde ela ficou um bom tempo pensando e caiu no choro. Até que Alan e Gabi encontraram ela e ficaram dando forças e consolando a Sister Ríder. Até que com muito esforço, Gabi e Alan conseguiram levar Ríder novamente para a festa e começaram a se divertir. Esse tal erro da Ríder repercutiu muito na festa entre todos os brothers. Em uma conversa já na madrugada entre Paula e Ariane, elas comentaram que ficaram meio que sem entender quando Ríder votou em Carol. E a mineira Paula disse o seguinte A goiana Ariane riu e disse que na hora da votação ficou um pouco confusa também, pois na hora que Gabi disse que ia dar empate, ela ficou confusa no momento e começou a calcular os votos em sua cabeça. Ariane disse o seguinte Até eu estava boiando porque eu não lembrava do voto da Ríder. Em mais uma conversa nesta madrugada da festa, entre Paula, Carol e Ariane, elas conversaram sobre a reta final do BBB 19. Amanhã tem uma prova rápida do líder e a formação também, assim que acabar a prova. Para alguém sair na terça-feira ou na segunda, disse Paula. Não pode ir nós duas, ainda somos três. A gente tem que pegar a liderança porque o voto da Minerva é do líder, disse a Carol Peixinho. E Ariane finalizou dizendo que se o Alan pegar a liderança de hoje à noite, irá duas das três meninas, porque ele indicaria uma e a outra iria pela casa. Quando a produção anunciou o fim da festa, os participantes mostraram um desapontamento e resolveram aproveitar os últimos minutos para comer e beber um pouco mais. De volta à casa, os brothers resolveram cantar e dançar e ficaram conversando na sala. Bom galera, esse foi um resumo do que rolou na festa Pompeia de ontem. O que você achou? Comente aí embaixo e comente também quem você quer que seja eliminada de hoje à noite. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e até a próxima. Música Música Legenda por Sônia Ruberti